Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim tirar uma dúvida muito, muito frequente, que é sobre a diferença entre as formas cosméticas. Qual é mais indicado para cada tipo de pele? Qual é a diferença entre elas? Você vai entender o que é um creme, um gel, um serum, uma textura gel creme, uma pomada. E assim você vai conseguir escolher o que é melhor para você. Eu sempre recebo perguntas, tenho pele oleosa, qual é o melhor protetor solar para mim? Nesse caso da pele oleosa, da pele seca, você tem que se atentar justamente a essa forma cosmética. E não tanto a marca. Claro que a marca é importante, né, você levar em consideração. Porém, se você usar uma marca excelente, só que na forma cosmética inadequada para o seu tipo de pele, você pode ter alguns problemas aí e não atingir a melhor eficácia desse produto. Então vamos lá. Eu já vou começar pelo serum, que se popularizou aí nos últimos anos. Muitas marcas lançaram, né, inclusive esse aqui que eu tenho é da Ruby Rose, é baratinho. E muita gente pergunta, Larissa, o serum é bom? Qual o serum você tá falando? É a mesma coisa que você perguntar, creme é bom? Porque o serum, ele é a forma cosmética e não um produto em si. Os serum são cosméticos ou dermocosméticos à base de água. Eles são muito conhecidos, a característica principal do serum é o acabamento. Então é um acabamento ultra leve, fino. Quando você passa o serum, ele é rapidamente absorvido pela sua pele. Ele espalha com muita facilidade, bem fluido. Os ativos que tem no serum, geralmente eles são de rápida absorção. O serum, ele geralmente trata algo específico. Por exemplo, o serum hidratante, serum anti-idade, serum anti-rugas. Entendeu? Ele não vai ser hidratante, anti-rugas, anti-idade. Geralmente ele é focado só em alguma coisa. Esse aqui que eu tenho, por exemplo, ele é um serum revitalizante hidratante. Então ele ajuda a dar esse up, essa hidratação a mais aí na pele. Então cada serum vai ter um objetivo. O serum é bom? Sim, é maravilhoso. Tem essa texturinha leve, fina, que você não percebe, sabe? Igual alguns produtos que a gente sente que tá, fica pegajoso. Não, ele é absorvido facilmente, você passa a mão assim e nem sente que tá de serum. Serum é uma fórmula cosmética muito boa. Agora, se o produto vai ser bom ou não, depende do produto em si, tá bom? E não dele ser serum ou não. Nós também temos os cremes, né? Os cremes são bem famosos. Eu acho que é a fórmula cosmética mais utilizada. E o creme, ele tem um equilíbrio entre água e óleo. Os cremes são emulsões, tá bom? E quando nós vamos fazer um creme, nós separamos os ingredientes em duas partes. Tudo que for da parte aquosa vai pra um lado e tudo que for da fase oleosa vai pro outro lado. Você mistura tudo que é oleoso do lado de cá, seja líquido, seja sólido. Às vezes você tem um pozinho que ele é oleoso, então você coloca aqui na parte oleosa, mistura. Depois você mistura um no outro e essa mistura vai formar uma emulsão. Essa emulsão são os cremes. Então você pode ter creme OA, né? Que são óleo em água. Você pode ter creme QAO, que é água em óleo. Mas sempre, sempre o creme vai ser muito equilibrado. É muito difícil você ter um creme pesado, oleoso, sabe? Geralmente ele é mais levinho. São equilibrados e são muito agradáveis ao toque. Agora, pomada. Eu trouxe aqui, na verdade, o Nivea creme, porque ele se diz creme, mas na minha opinião de cosmetóloga, isso aqui é uma pomada e eu vou explicar para vocês. As pomadas, elas são a base de materiais mais gordurosos. Geralmente derivados de petróleo, como parafina, vaselina. Como é o caso desse Nivea aqui. Tem o Nivea de latinha e esse aqui de potinho, que eu não cheguei a comparar, mas eu lembro muito bem da fórmula do de latinha e, para mim, são praticamente a mesma fórmula. Acho que só muda aqui uma em pote e outra em latinha mesmo. E quando você vai ver aqui a composição dele, você vai ver que ele tem parafina normal, ele tem parafina líquida e a textura dele é mais textura de pomada mesmo. É uma textura mais densa, mais oleosa, mais pesada e essas são características da pomada. As pomadas, por serem mais pesadas, elas deixam a sensação mais engordurada na pele, sabe? Elas deixam mais resíduo, é difícil ela absorver. Não é como um serum que você passou, espalhou, a pele absorveu. Não, eles são mais difíceis de ser absorvido, né? É mais pegajoso, fica aquela textura assim, ó, pegajosa, que você não gosta tanto. Peles mistas a oleosas têm que correr, correr, correr de pomada. Quem vai se dar bem com pomadas são pessoas que têm a pele extremamente seca. Porém, eu não costumo indicar cremes ou pomadas com muita parafina, com muita vaselina, porque são derivados de petróleo, eles são muito comedogênicos, o que é isso? Ele pode vir a te causar cravos, espinhas, tem uma chance muito grande disso acontecer. Esse creminho aqui, a latinha também, é muito usada por maquiadoras. Por quê? Quando você vai fazer uma maquiagem, você precisa estar com a pele muito, muito hidratada. E nós sabemos que não é todo mundo que hidrata em casa. Então eu, como maquiadora também, sei que às vezes a cliente chega com a pele extremamente seca e não vai ficar um acabamento bonito se a pele estiver seca. Então eu preciso hidratar muito. Então nesses casos que a pessoa está ali com a pele repuxando, aí sim a gente usa, tá bom? Mas, ao meu ver, não é a melhor opção cremes à base de parafina e de vaselina, ok? Para o rosto. Porém, eu amo esse creme aqui, por exemplo, para usar cotovelos, joelhos, cicatrizes, para evitar estria, por exemplo, porque eles são pomadas, né? Eles são bem densos, eles são bem oleosos, então ele vai nutrir bem a nossa pele. Como não vai estar no nosso rosto, não tem o perigo de dar cravo e espinha. Eu indico sim para o rosto, desde que você esteja com a pele extremamente seca e você não vai usar ele como uma rotina todos os dias. Pode usar? Pode, tá bom? Essa aqui é só a minha opinião, como cosmetóloga e como consumidora de cosméticos também. Agora nós temos o gel. Os gels geralmente são oil free, né? Livres de óleo. Eles são soluções à base de água. Gels são transparentes, né? Translúcidos. Pode ter uma corzinha, esse aqui, por exemplo, ele é levemente amarelado. E qual é uma característica bem marcante do gel? Ele é fácil de ser espalhado e ele fica sequinho. Ele forma uma película bem seca e transparente em cima da sua pele. Isso é muito bom para peles extremamente oleosas, porém, já não é tão bom para peles secas, peles sensíveis. Por quê? Esse filme seco não é tão bom para quem tem a pele seca, sensível, ressecada, né? É rosácea. Eu, por exemplo, essa região minha aqui do rosto, ela é muito rosada, sensível, seca. Então não é indicado eu usar um gel aqui. Já é mais indicado eu usar nas partes mais oleosas do meu rosto. Se você tem tendência de ressecamento, não te indico usar um gel. Porém, se sua pele é oleosa, você precisa de um gel. E aí vem hidratante à base de gel, protetor solar à base de gel. Você vai encontrar tudo à base de gel, tá bom? Você vai dar preferência para esses, no caso da sua pele ser extremamente oleosa. E aí nós temos a textura gel creme, que é o equilíbrio entre o gel, o sequinho do gel, com a cremosidade, balanceado do creme. Então as texturas gel creme são muito indicadas para quem tem pele mista, mista à oleosa, que não é aquela pele que pinga óleo, assim, que você acaba de lavar o rosto e já está pingando óleo, mas que ao longo do dia ela vai ficando muito oleosa, brilhando. Então a textura gel creme, na minha opinião, ela é a mais universal, assim, a que conversa melhor. Porque nós brasileiras tendemos a ter a pele mista à oleosa. Quando a pessoa me fala, ah, se eu tenho pele mista, pele oleosa, eu indico o protetor solar, né, no caso, mas você também vai ter hidratantes, gel creme. Olha só, a textura do gel creme, ele é meio líquidozinho, assim, tá vendo? Ele escorre, ele é absorvido com facilidade, ele fica sequinho, mas não é aquele sequinho repuxando do gel, tá bom? Ele já fica mais confortável, então ele é mais democrático e se adapta melhor, por ele ser uma mistura entre o gel e entre o creme. Ele traz o conforto do creme com esse levemente sequinho do gel. Imagine só, usar gel aqui no meio, creme aqui do lado, seria muito trabalhoso, né? Então a textura gel creme, ela veio pra unir esses dois. O ideal é você usar protetor, hidratante, específico pro seu tipo de pele. Um sérum numa pele mista oleosa, por exemplo, um creme, uma pomada em uma pele mais seca. E nas peles extremamente oleosas, no caso do protetor solar, eu não costumo indicar tanto protetor solar em gel, porque eles são mais caros, tá bom? É difícil de encontrar e é mais caro. O protetor solar de textura gel creme, você já acha com mais facilidade e é um preço mais acessível. Qual marca é a melhor marca de protetor solar? Depende, nós temos vários. Então sempre que você for procurar, atente mais a essa forma cosmética, tá bom? Gostou do conteúdo? Se inscreve aqui no canal. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários que eu vou te responder. Um beijo e até a próxima!